Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal EletroLab. Hoje vamos falar sobre capacitores de acoplamento. A gente já falou aqui há um tempo atrás um outro vídeo sobre os famosos capacitores de desacoplamento. E agora a gente vai falar um pouquinho desses capacitores aqui, também entrar em alguma questão de como calcular o valor dele e mostrar na prática o efeito que ele tem quando a gente utiliza o capacitor errado, não adequado para aquele tipo de aplicação, ok? Então basicamente, simplificando, o capacitor de acoplamento é aquele, como o nome já diz, responsável por acoplar estágios, determinados estágios dentro de um circuito. Por exemplo, você tem aqui um primeiro estágio que gera um sinal, depois você tem um segundo estágio aqui, que pode ser um estágio amplificador, ok? E entre eles, você tem um capacitor de acoplamento, que é esse cara aqui. E qual o motivo? Por que que eu não ligo diretamente o meu sinal no meu estágio seguinte, né? E não só assim, porque aqui pode ter, por exemplo, mais um estágio aqui na sequência amplificador, tá? Um segundo estágio, porque pode ter uma etapa, pode ser uma etapa pré-amplificadora, pode ser depois uma etapa de saída. Então, aqui ó, vai ter o outro capacitor. Sempre assim. Ok? E qual o motivo, né? Bom, o motivo principal de você usar um capacitor ao acoplar estágios, é isolar a parte da componente de corrente contínua, a componente DC, da parte de corrente de sinal, a corrente normalmente alternada, a corrente AC. Já que, em circuitos, você vai ter, por exemplo, em amplificadores, sinais DC de polarização de um transistor, por exemplo, você vai ter níveis DC sendo utilizados para polarizar determinado circuito e você vai ter os sinais trafegando junto ali. O sinal DC, ele vai dar problema no seu sinal AC, ele vai jogar o seu AC lá pra cima, ele vai atrapalhar realmente a situação. Então, você precisa isolar, você não pode permitir que a parte DC tenha contato com a parte AC. Pra isso, você usa o capacitor, porque o capacitor, o que que ele faz? Ele utilizado em série no circuito, como está aqui, ele vai funcionar como um filtro passa alta, ou seja, um filtro que vai deixar passar os sinais que têm frequência alta e vai bloquear os sinais de frequência baixa ou zero, como, por exemplo, um nível DC. Não vai deixar passar. Então, se você tem alimentação DC aqui, ela não vai interferir, por exemplo, na parte de polarização. Aqui eu tenho um exemplo clássico desse amplificador padrão aqui de um estágio. A gente vê esse amplificador aqui e basicamente eu tenho um microfone, eu botei um microfone, é muito comum, né? Um microfone, um microfone de letreto aqui, que não deve receber sinais DC da polarização que tá acontecendo aqui no transistor, tá? Eu tenho um nível DC entrando aqui nessa polarização e eu não quero que esse nível DC AC chegue aqui. Eu quero apenas que o sinal AC aqui gerado pelo meu microfone de letreto chegue aqui na base do transistor e pode fazer com que o sinal tenha o percurso dentro da linha de carga, da reta de carga do transistor, né? Ou seja, aquela variação conforme o meu sinal aqui vai ter uma variação maior aqui na saída pela amplificação que ele está fazendo. Então, C1 é um capacitor de acoplamento. C2 também é um capacitor de acoplamento, porque eu posso ter uma segunda etapa aqui e eu posso precisar isolar esse VCC aqui que tá polarizando o meu transistor aqui através do coletor, eu quero isolar ele da próxima etapa, não vai passar VCC pra lá, vai passar apenas o sinal aqui alternado, o sinal do meu microfone amplificado vai sair aqui lá de cá depois do capacitor de acoplamento também. Bom, esse capacitor pode ser calculado de uma certa forma. Muitas vezes você pode usar alguns valores padrão. O que acontece? Ele vai atuar aqui como um filtro RC. Então, baseado na questão de que ele funciona como um filtro RC, nós podemos muito bem usar as expressões que nós usamos pra calcular a frequência de corte de um filtro RC. Qual é a expressão principal? Seria que a frequência de corte, o mais importante é que a frequência de corte, porque dependendo do sinal que eu esteja tratando aqui, eu não posso usar um capacitor muito pequeno, porque ele pode bloquear frequências que me interessam no circuito. Então, ele não vai só acoplar, ele vai acoplar e vai filtrar também e não me interessa que tenha filtro ali. Então, eu vou calcular a frequência clássica de um filtro RC é um sobre dois pi R C, ok? Onde F é a frequência de corte. R é a impedância de entrada do circuito aqui. C é o capacitor de acoplamento, na verdade, o capacitor, o valor da capacidade de corte. F é a frequência de corte, como eu falei, dois pi é uma constante, uma constante. Então, vamos arrumar essa expressão de forma que fique mais fácil de calcular o capacitor, né? Eu vou jogar o C pra cá e o F pra baixo. Então, vai ficar da seguinte forma, o capacitor vai ser igual a um sobre dois pi. Eu vou chamar o R de Z, que é a impedância aqui de entrada do circuito Z, que também vai influenciar, obviamente, no resultado, F, ok? Onde F é a frequência de corte. Eu vou determinar que frequência de corte é essa. Por exemplo, por medida de precaução, tem uma regra prática que diz que, nesses casos de capacitores de acoplamento, é interessante você usar uma frequência que seja um décimo da menor frequência que deve passar pelo circuito. Então, por exemplo, se for um amplificador de áudio, qual a menor frequência que normalmente se trabalha num amplificador de áudio do tipo hi-fi, ok? Do tipo de alta fidelidade, aquele que consegue reproduzir de vinte hertz a vinte kilohertz. Vinte hertz seria a frequência menor, não é isso? Então, um décimo de vinte hertz, né? Vinte hertz seria a frequência mínima pra passar. Um décimo disso seria dois hertz. Então, vou ter que calcular uma frequência de corte de dois hertz pra eu não ter atenuação das frequências baixas do meu áudio aqui, tá? Então, o ideal aqui é usar dois hertz. Aí fica a capacitância vai ser igual a um sobre dois que multiplica pi que multiplica Z. Z é a impedância de entrada. Você precisa saber a impedância de entrada aqui. Você pode arbitrar uma certa impedância se você conhecer a topologia do circuito. Então, por exemplo, esse circuito aqui padrão, ele pode ter uma uma impedância de entrada na ordem de alguns K. Então, eu vou aqui colocar uma uma impedância em torno de vinte K, uma impedância média aqui, vinte K, tá? Ou seja, vinte mil ohms como impedância vezes a frequência. Qual é a frequência? A frequência? Dois hertz, que é aquela um décimo da frequência mínima, né? Então, ficou um sobre dois que multiplica pi que multiplica vinte mil que multiplica dois. A gente vai fazer isso na calculadora e descobrir qual o valor do capacitor. O valor, digamos assim, o valor mais indicado, é claro, tem um range ali, se você botar um valor, o que acontece? Se você botar um valor de capacitância muito alta, algumas dezenas ou até centenas de microfarads, com certeza você não vai atenuar as frequências baixas, mas às vezes é impraticável você botar esse tipo de capacitor, tá? Até porque o ideal é botar capacitor despolarizado. A gente usa até polarizado em algumas situações. Então, capacitores despolarizados grandes são mais complicados de encontrar, né? E se você usar um capacitor muito pequeno, na ordem de nanofarads, de picofarads, com certeza você vai bloquear os sinais de baixa frequência, os sinais graves, no caso, amplificador de áudio, né? Então, vamos botar aqui, é dois que multiplica pi, ok? Que multiplica vinte mil, que é a impedância, que multiplica dois. Isso invertido, um sobre. Agora, eu vou botar em notação de engenharia pra gente ver o valor. Deu isso aqui, ó. Três vírgula noventa e sete vezes dez a menos seis, que é três vírgula noventa e sete microfarads, isso dá quatro microfarads, né? Então, eu diria que nesse caso aqui, o capacitor ideal seria em torno de quatro microfarads, tá? Agora, essa impedância eu arbitrei. Então, essa seria uma das formas práticas e rápidas de você com segurança aqui, né? É claro, se eu colocar um um capacitor aqui menor, por exemplo, um capacitor aqui de um microfarads, dois vírgula dois microfarads, certamente vai funcionar bem ainda, né? Não creio que chega a a dar problemas, a não ser que haja uma diferença muito grande da impedância de entrada, né? Esse tipo de circuito tem impedância de entrada alta e quanto mais alta a entrada aqui, menor vai ser o capacitor. Então, por exemplo, se eu falei vinte quilo ohms, né? Se for, por exemplo, cinquenta quilo ohms, o valor do capacitor vai ser bem menor e vai continuar funcionando bem, deixando passar lá os vinte hertz com folga, tá? Então, pessoal, esse aqui, usando essa regra básica, é a forma mais interessante de você calcular o capacitor. Nós vamos fazer um teste prático aqui, eu vou colocar um áudio de uma música, eu vou botar ele ligado numa caixa de som e entre os dois, um capacitor como se eu acoplasse aqui a música que sai aqui de um MP3 player, direto numa caixa amplificada, né? Óbvio, não vou fazer nenhum cálculo pra ela, não tem aqui a impedância de entrada da caixa, eu teria que calcular ou medir, né? Então, pra simplificar, a gente vai usar alguns valores padrão e ver o que acontece. Tem uma tabelinha de chegada, que é interessante, que vocês podem utilizar também. Por exemplo, essa tabela aqui, que se você tem um sinal cuja menor frequência seja cem hertz, independente da impedância, capacitores de dez microfarads vão acoplar bem. Um kilohertz, um microfarad, dez kilohertz, cem nano, cem kilohertz, dez nano, um mega, um nano, dez megahertz do sinal, cem picofarads do capacitor e cem megahertz do sinal, dez picofarads bastam para acoplar. Então, por exemplo, circuitos de radiofrequência, que eu vou trabalhar aqui, ó, acima de um megahertz, os capacitores normalmente são pequenos, os que acoplam os sinais dentro de um circuito, seja ele um rádio transmissor, um receptor, ou qualquer um que trafegue em dados de alta frequência como esses aqui. Repara, como aqui a gente não está levando em conta a fórmula, nem a impedância, aqui é um valor do tipo, coloque que vai funcionar, mas na prática, os valores com certeza podem ser um pouco menores, né? Sem hertz aqui, você usar dez microfarads pode ser exagero, mas vai depender, obviamente, do tipo de circuito, ok? Então, vamos lá, vamos fazer uma prática aqui. Bom, pessoal, aqui eu tenho o meu capacitor de acoplamento no valor de dez nanofarads. Ele está ligando o meu MP3 player até a caixa, a caixa amplificada. A gente sabe que dez nanofarads pode ser um valor relativamente baixo pra trabalhar com áudio. Então, certamente, a gente deve ter alguma questão de filtro aqui, de filtragem. Em seguida, eu vou colocar esse capacitor aqui, que é de cem nanofarads em paralelo, aumentando essa capacitância, e a gente vai ver a diferença no áudio, depois eu vou colocar um maior ainda, ok? Então, vamos lá. Vou colocar aqui um trechinho de uma música. Ok, dá pra notar que ela está meio abafada, né? Um pouco grave. Eu vou botar agora esse capacitor aqui em paralelo. Só encostar, tá? Olha a diferença. Vou tirar. Ok, deu pra perceber uma diferença brutal aqui do áudio com o capacitor e sem o capacitor. Eu vou botar agora um capacitor de 2,2 microfarads em paralelo, ou seja, provavelmente um valor ideal aqui de acoplamento pra esse tipo de situação, tá? Então, vamos lá. Vou ligar novamente aqui o áudio, só com o de 10. E vou encostar. Graves, médios e agudos. Vou tirar. Então, que ficou uma coisa bem diferente, né? Então, a gente sabe por experiência prática e por cálculos que capacitores de acoplamento devem ser usados, porém, os valores precisam ser corretos. Do contrário, você vai fazer com que ele funcione como filtro. E não é interessante o filtro. Na maioria das situações, não é interessante o filtro. A não ser que você coloque ele com o objetivo também de filtrar alguma frequência. Existe essa possibilidade. Normalmente, quando você acopla estágios, você quer que o sinal passe íntegro de um lado pro outro e que apenas a componente DC seja barrada nos dois sentidos, tanto do estágio posterior quanto do estágio anterior. E ela, de qualquer forma, não tenha comunicação entre os dois no nível DC, com as frequências muito baixas próximas a zero, ok? Acima disso, as frequências vão passar. E, como eu já coloquei, a experiência foi feita aqui com áudio, frequência de áudio. Mas, se você trabalhar com frequências mais altas, como, por exemplo, radiofrequência, os capacitores vão ser bem menores. Ok, pessoal? Capacitores de acoplamento, um item vital no entendimento de transferência do sinal de um estágio para o outro dentro de um circuito. Para quem tiver interesse de conhecer os capacitores de desacoplamento, que tem uma função bem diferente dessa daqui, dá uma olhada no vídeo aí, que eu já fiz há algum tempo, que trata especificamente dessa função também do capacitor, só que aí para desacoplar o sinal. Ok? Se acharam interessante este vídeo, clique no like, não deixe de se inscrever no canal e marcar o sininho de notificações e até o próximo vídeo. Um grande abraço. E aí